De onde viemos? Da onde viemos e para onde vamos? De onde a gente veio e para onde a gente vai? Se você deseja fazer uma tota de massa do zero, você deve primeiro inventar o universo. Já dizia o grande astorno Carl Sagan. O que são buracos negros? De onde veio as ondas gravitacionais? Como se formam as estrelas e as galáxias? Existe vida em outro planeta? O que é energia e matéria escura? Essas são perguntas que desde a antiguidade, homens e mulheres tentam... A astronomia é a área da ciência que estuda tudo isso e muito mais. E nós, os astrotubers, estamos aqui para responder essas perguntas. Mas quem são os astrotubers? Os astrotubers são um grupo de astrônomos de todo o país, desde o sul até o norte. Nós somos graduandos e pós-graduandos em física e astronomia de universidades de todo o Brasil. Temos membros da Universidade de São Paulo, da Federal do Rio de Janeiro, da Federal do Rio de Janeiro, da Universidade de São Paulo, da Universidade de São Paulo e da Universidade de São Paulo. E estamos unidos para fazer uma divulgação científica divertida e com qualidade. Se você quer saber mais sobre física e astronomia, ou até sobre ciência em geral, se inscreve aqui no nosso canal e acompanhe nossos vídeos. Eu sou astrotuber. Porque nós somos astrotubers. Eu sou astrotuber. Eu sou astrotuber. Nós somos astrotubers. Eu sou astrotuber. Não, por favor. Eu sou astrotuber. Vamos ajudar você a entender sobre... Hahahaha. 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 Parece que ele se acorda e ele se olhando na câmera aparecendo. Hahahaha. Eu queria ter alguém falando, mas quem? Mas quem? Mas quem? Os astrotubers. PORQUTINA. Eu queria ser astrotuber. POR CHARLAUNAKIS TOK gossipo. Tchau, tchau.